O movimento na 44 pós-feriado é tranquilo. A questão dos ambulantes, pelo menos por enquanto, está bem controlada. No geral, as lojas têm funcionado seguindo os protocolos de segurança. Agora, as galerias se preparam para uma nova fase de reabertura. É que a Prefeitura publicou na sexta-feira um decreto que libera o retorno de 60% das caravanas vindas de fora. A vendedora conta que as excursões vindas de estados como Mato Grosso, Pará, Minas e Bahia são responsáveis por cerca de 70% das vendas. A gente está preparado, equipado com álcool, máscara, para receber o cliente de portas abertas, né? Porque o cliente nem sempre gosta de comprar só pelo WhatsApp. Gosta de vir conhecer, ver a mercadoria que ele está levando. E a gente está com uma expectativa muito boa para esse final de ano. O decreto traz ainda uma outra informação importante. O horário de funcionamento das lojas fica liberado para voltar ao normal. Com o escalonamento, enquanto as lojas aqui na 44 estavam fechadas, os ambulantes tomavam conta das ruas. Com a volta do horário ao normal, espera-se que essa situação melhore. A lojista comemora. Para a gente é maravilhoso. É muito gratificante receber, tê-los de volta, os nossos clientes de todos os estados. Os clientes também aprovam a liberação. Até mesmo por questão de segurança. É que as lojas conseguem seguir os protocolos com mais eficácia. Está tudo retomando aos poucos, com cuidado. Eu acho que o comércio tem que voltar com segurança e está acontecendo. Eu acho que está no caminho certo. A maior parte dos lojistas aqui da 44 se preparou para atender com segurança, tanto para o cliente que chega, quanto também para o lojista. Aqui mesmo, na entrada da loja, a gente já vê o álcool em gel disponível. Tem aqui algumas instruções de segurança. Aqui, ó, adaptado o recado para que as pessoas não entrem sem máscara. E lá dentro da loja, tem um distanciamento de segurança, feito ali pela fita, entre as vendedoras e as clientes que chegam para escolher as mercadorias. Eles se prepararam antes mesmo do retorno. Gradativamente, se recuperam do baque do período fechado. E ficam mais otimistas a cada passo da retomada. Foi um ano difícil. Na verdade, foram meses difíceis, né? Bem difícil, bem complicado. Mas tudo é um processo meio lento. E graças a Deus, a gente está aí caminhando para dar tudo certo.